Oi gente, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal e meu Deus, eu acabei de resgatar uma memória de quando eu tava aqui no meio da obra e aí eu peguei a câmera e falei gente, imaginem quando eu fizer um vlog aqui no meu quarto, na casa nova e eu acho que eu estava nessa exata posição, que demais, enfim, eu ainda fico todos os dias pensando meu Deus, eu não acredito que a gente se mudou, que a gente mora nessa casa, enfim, enfim essa vai ser uma semana intensa de muitos trabalhos, planejamento aí de algumas coisas, festa, viagens e aí eu queria compartilhar com vocês, hoje é segunda-feira, então eu vou fazer o vlogão da semana e bora lá, deixa o seu like se você gosta de vlogs, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito esse ano a minha meta, a minha única meta é rumo a 4 milhões, eu tô nessa meta faz muito tempo mas falta muito pouco, gente, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve às vezes você assiste os vídeos, mas não é inscrito, então confere aí ativa o sininho pra receber as notificações e vamos lá bom, hoje eu acordei, fui treinar, fiz uma reunião, que eu tenho duas lives essa semana fiz uma reunião de uma live que eu vou ter na quarta-feira e aí preparei meu café da manhã eu sempre tomo um shake no café da manhã de leite, banana, whey, colágeno e eu amo, amo, tá? Amo meu paladar é muito pro doce, então eu adoro tomar uma coisinha doce assim logo cedo e agora eu vou tomar banho e começar a me arrumar, porque hoje eu vou pra São Paulo eu tenho uma live por lá, uma das lives que eu mencionei é hoje, é uma live da Shopee gente, eu adoro fazer live, assim, é uma coisa tão gostosa e essa live da Shopee eu já fiz algumas vezes, acho que eu fiz duas vezes é lá no escritório deles, eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês e é uma live muito divertida, que tem muita interação, sorteios, prêmios, então é muito legal então eu quero me arrumar, aí a gente almoça, sai e aí chegando lá eu mostro pra vocês preciso ainda estudar o roteiro, tem um monte de produto que eu vou falar enfim, live é um pouco desafiador, né, porque é ao vivo mas eu gosto muito, é muito legal e, enfim, amanhã eu viajo, tem evento de linha Nina Secrets quarta tem outra live de Eudora, dia das mães quinta tem mais evento de linha Nina Secrets e no meio disso estou planejando uma festa de 30 anos gente, peraí, eu preciso até sentar meu Deus do céu, esse ano, daqui algumas semanas eu vou fazer 30 anos e eu estou falando isso desse jeito porque, assim, passou muito rápido quando eu comecei eu tinha 16, entendeu? e eu estou fazendo isso até agora e vocês me acompanham, faz muito tempo enfim, é muito louco pensar isso eu não vou entrar em muitos detalhes da festa agora talvez eu faça um vídeo planejando, assim mostrando os bastidores da organização da festa porque quem vai ajudar a gente nessa vai ser a Agda que foi minha assessora de casamento, né, a Agda e o Márcio e, ai, eu estou muito empolgada tem muita coisa pra fazer, tem menos de um mês fiz a lista, agora a gente vai começar a enviar o convite ai, mas vai ser muito, muito, muito legal vai ser festão ai, eu não sei o que eu posso contar pra vocês mas calma, aguardem, vocês vão ver tudo e também estou começando a planejar umas viagens eu não tinha nenhuma viagem planejada esse ano ainda porque eu estava muito focada em trabalho e fazer muitos eventos de Lina e Nina Secrets que eu já tinha programado como dois que vocês vão ver aqui essa semana mas eu quero deixar meu segundo semestre pra viajar um pouco, curtir um pouco então eu estou começando a planejar algumas viagens muito empolgada bom, vamos lá, preciso tomar um banho arrumar esse cabelo e fazer uma makezinha por aqui e, ó, eu estou... vocês estão vendo que meus cílios estão enormes? eu fiz uma extensão de cílios em casa com um produto da Kiss New York vou deixar o link do vídeo aqui embaixo pra vocês irem lá conferir já tem um Funciona Mesmo aqui no canal e postei também vídeos lá no meu Instagram e sigam por lá, gente arroba Nina Secrets também estamos rumo a 4 milhões eu estou jogando pro universo estou falando 4 milhões de seguidores no YouTube no Instagram que a gente vai atingir essa meta esse ano e eu postei por lá também mostrando esse produto que você pode ficar até 10 dias com este alongamento e assim você já acorda maravilhosa estou amando e eu já fiz extensão de cílios antes, né aquela que você vai no profissional pra fazer mas eu tenho alergia da cola fica lindo, mas eu não consigo usar e essa daqui, nossa, maravilhosa é rápido prático de fazer e eu estou desde sábado com ela provavelmente eu vou tirar hoje à noite porque amanhã eu tenho workshop de maquiagem e aí, né, quero mostrar a máscara enfim, nossa, eu estou falando demais tchau, preciso tomar banho, galera estou prontíssima eu acho que eu não tinha aparecido no canal ainda loiríssima estava muito em dúvida do que fazer no meu cabelo se eu deixava natural e deixava crescer mas eu estava sentindo falta de alguma coisa daí eu fui lá no Alex e fizemos luzes cortei um pouquinho também e eu estou amando estava com saudade de ser loirona assim e agora eu vou deixar crescer e tentar fazer com que ele fique muito, muito, muito saudável mas enfim já escolhi aqui meu look pra live de hoje só falta almoçar e sair mas antes eu vim aqui na casa dos meus pais porque amanhã eu tenho um evento e eu quero usar esta calça mas ela está um pouco larga e aí a minha mãe vai marcar pra minha avó fazer umas pencezinhas aqui atrás como eu vou usar um blazer por cima não vai aparecer vai ser só uma gambiarra pra eu conseguir usar amanhã depois eu mando ajustar de verdade então vim aqui rapidinho porque hoje eu vou chegar tarde em casa e aí eu vou sair amanhã muito cedo pra ir pro aeroporto então vou deixar minha calça aqui pra elas ajustarem olha só a gambiarra mas vai ficar ótimo e aí vai prender como? só assim? não, vou fazer na mão eu vou fazer o ponto tá Estamos chegando aqui no escritório da Shopee Com bastante antecedência Porque a gente vai fazer um ensaio Tô aqui com o roteiro da live Vocês acham que live é só Ligar a câmera e falar? Olha o tamanho desse roteiro Tem muita coisa Muitos produtos E aí eu vou ver o que eu consigo mostrar pra vocês Dá um oi no vlog, mozão O Gui está me acompanhando aqui E vai filmar os bastidores Vai filmar? Vai lembrar de vlogar? É muito legal lá a sala de lives Assim Tipo acompanhar a live nos bastidores Sabe? Ah, eu vou perguntar, mas eu acho que sim E vai ter roleta Tipo vão ter várias Várias atividades Durante a live, é muito legal Bora, estamos chegando Trânsito caótico de São Paulo Mas estamos no horário Gente, deixa eu contar pra vocês Estamos aqui, ó, na baleia Estávamos lá no escritório lá em cima E começou a tocar um alarme de incêndio Gente, deu tudo certo Com muita emoção Mas estamos de volta aqui no estúdio Olha que lindo E a gente vai fazer um ensaio agora Olha só, bastidores, bastidores Os produtos aqui Alguns Lina Secrets E já já começo ao vivo Tá rolando um teste de gravação aqui agora A carteira fica embaixo A carteira é tipo no perfil de cada pessoa A carteira fica embaixo E o coração Desse lado Moeda, coração, sacola Hum Meta de like, legal Show Aí, esses cupons iniciais Começou a live Quando eu falasse Ele já vai estar na carteira Meta de like Deve ter o primeiro sorteio Vai entrar amanhã Show Sessão sacode Também interagem com a gente aqui no chat Já batemos a meta de like Mas manda mais likes Que a gente adora Vai contando pra gente O que vocês estão achando Cheguei em casa Jantei Passei com os cachorros E agora estou arrumando minhas coisas pra amanhã Minha necessaire de maquiagem Gente, essa necessaire já está disponível Olha que linda Ela cabe tudo, tudo, tudo Ela é muito espaçosa Lançamos este ano Então necessaire de make Uma outra necessaire com outras cocitas Amanhã vai ser um bate e volta Ah, eu acho que eu nem falei pra onde eu vou, né? Vamos pra São José do Rio Preto Vamos sair cedinho E a gente volta tardão Então estou levando aqui, né? Algumas coisinhas Vou levar o sapato que eu vou usar no evento amanhã Porque, né? Eu vou usando tênis E aí lá eu coloco um saltinho Já separei a minha roupa Documentos já estão aqui E acho que é isso Vou levar essa bolsona, ó Ela é enorme E é uma bolsa que eu tenho usado muito Pra fazer essas pequenas viagens Ou quando eu vou pra São Paulo Eu tenho muita coisa pra levar Ela é perfeita Agora são 10 horas Preciso ainda tomar um banho Tirar minha maquiagem E eu quero dormir cedo Pra acordar cedo Pra treinar E aí sim, viajar Ai, não... Tô com muita preguiça Mas enfim, já tá tudo arrumadinho por aqui E eu vou tirar os cílios Tô com muita preguiça A picture of you You're standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes I can almost hear your song A picture of you Bom dia, galerinha Estamos aqui no aeroporto Tava fazendo uma makezinha Mas começou a chamar pro nosso voo Então vou terminar a make no avião Mozão está nervoso Porque vai ser um avião bem pequenininho Aquele avião de hélice Assim, sabe? Eu já viajei num avião desses E assim, normal De boa Mas aqui tem um pouco de medo Normal Normal Já tenho medo do normal É um aviãozinho, mim Bora, bora, bora Música 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 Chegamos em São José do Rio Preto Vou rapidinho, gente Acho que nem uma hora Eu tô assim, né? Tô mó só Vou rapidinho Chegamos, agora são 11h45 A gente vai almoçar por aqui E aí, de tarde Vai rolar o evento Eu já vim pra São José do Rio Preto Há muitos anos atrás Fiz um evento na mesma loja Lojas Lívia Com Vult Faz muito tempo E eu lembro que a gente veio de carro Fez bate e volta de carro Tipo 6 horas, assim Foi mó Não, minha mãe que veio Você nem veio comigo Acho que eu nem tava com você ainda, gato Nossa, tô fazendo muito tempo Tô fazendo muito tempo Tô fazendo muito tempo Chegamos aqui na loja E antes a gente foi almoçar E aí eu fiquei sabendo Que o evento que eu fiz aqui Foi em 2013 Ou seja, 11 anos Gente, muito tempo É outra loja, né? E a gente tem aqui a nossa super penteadeira Eu acho que eu não tinha mostrado em vlog ainda Esse móvel Que a gente tem em algumas lojas Que é como se fosse uma super penteadeira Porque tem espelho Tem uma galera aqui já Tem um super espelho E os nossos produtos aqui Olha que lindo Que ficou bem em meio da loja mesmo E a gente vai gravar alguns conteúdos por aqui E depois vai rolar Um bate-papo E uma masterclass também Vou tirar a maquiagem E vou fazer de novo E lá tem outro cantinho De beginning as sequence Minha filha, 13 anos Muito E ela tá agora nessa bike de Tanto que eu falei com o vinho Que ela falou Mãe, você promete que traz as coisas pra mim? Porque ela tá nessa bike agora De maquiagem Mas eu acho muito legal essa parte De abrangimento Acho importante Tanto pra você Quanto pras mães também Que tão ali nessa pegada Vocês compartilham os produtos Muito legal Sim, com certeza Mas feliz em saber Também sei de cabeça Claro que não Eu sempre falo que a gente tem coisas Que a gente não precisa saber de cabeça Tem que saber alguém pra perguntar Como eu falei Ajuda a controlar a oleosidade da pele Então essa é perfeita Pra peles mistas e oleosas E no dia a dia Eu acabo usando mais ela Que todos esses benefícios Hoje eu uso o tom número 5 Então pra quem ainda não encontrou Seu tom de base Pegue embaixo A galera vai ajudar vocês Mas só pra vocês terem uma noção Eu geralmente uso 5 a 13 No verão Seu tom de um pouco mais donzeada Eu vou na 13 Tudo isso a gente vai estudando E quanto dá A gente traz e lança Mas eu adoro, gente Eu adoro Assistir vídeos e maquiagem Eu adoro conhecer os lançamentos E às vezes eu fico Puts, por que eu não pensei nisso? Puts, esse produto é muito legal Essa ideia é muito legal Gente, ela tem uma coisa Ela tem uma coisa A gente tem uma coisa Que eu acho que eu vou chorar Você não tem uma coisa Eu vou fazer o meu 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 Eu não sei Eu vou fazer o meu 10 horas da noite, acabamos de chegar em casa o evento hoje. Foi muito legal, foi muito gostoso, tinha bastante gente. E eu estou exausta. Amanhã tem mais, amanhã tem uma live de Eudora, de Dia das Mães. Vai ser uma live no estúdio com a minha mãe, pra falar de vários kits presenteáveis, enfim, ideias de presente pra Dia das Mães. Então amanhã eu vou pra São Paulo, mas de manhã eu pretendo ir treinar, hoje eu não fui, falhei. Preciso lavar esse cabelo que está imundo, me arrumar. E aí depois do almoço a gente parte pra chegar no estúdio, fazer ensaio, aquela coisa toda. Ai! Agora eu vou tomar banho e dormir. Oi gente, bom dia! Quarta-feira por aqui. Acordei de bom humor hoje. Já fui treinar. E agora vamos pro momento banho premium. Eu adoro fazer banhos premiums. Que é como se fosse um spa day. Eu faço geralmente uma vez por semana, quando dá duas. Um tratamentão, assim, de corpo inteiro. E eu amo, 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 amo. Eu já passei um produto no meu cabelo ontem à noite. O Night Spa da Truss. Dormi com ele, aí eu fui treinar. Hoje com o cabelo cheio de produto mesmo. As pontas ficam protegidas do suor. E agora eu vou passar algumas outras coisinhas antes de entrar no banho. E aí no banho eu vou fazer uma boa máscara. Eu fiz luzes recentemente, então tô cuidando demais do meu cabelo. E até agora ele está ótimo, saudável, brilhante. Eu vou passar um óleo. Esse aqui é um óleo de alecrim. Vou passar aqui no couro cabeludo. E deixar agindo por alguns minutos. Eu gosto de passar e deixar agindo algumas horas. Mas hoje não vai dar. Mas aí eu passo quando eu consigo. Quando dá, quando eu lembro, na verdade. Eu tava fazendo também um tônico de alecrim. Eu tenho alecrim aqui no meu jardim bastante. E aí eu faço mais. Mas confesso que nos últimos tempos não estou tendo muito tempo para fazer isso. Então a gente faz o que dá, o que encaixa na rotina. Mas eu quero voltar a fazer. Daí eu faço uma massagem no couro cabeludo com uma escovinha assim. Vou fazer uma máscara no rosto. Essa é a nossa máscara de Nina Skin. Eu gosto de passar máscara antes de entrar no banho. Porque daí eu consigo tirar no banho mesmo. Eu acho mais prático, mais fácil. Essa é a nossa máscara esfoliante enzimática. Sério, a pele fica assim, bumbum de neném. E aí enquanto eu deixo tudo isso aqui agindo. Eu vou fazer um dry brush no corpo todo. Eu tenho tentado fazer um pouquinho todos os dias, todas as manhãs. Eu amo a sensação. Tipo, dá uma energizada. E eu gosto de passar especialmente assim nas pernas, nas coxas, atrás. Onde eu tenho mais, né, celulite e foliculite. Então vou fazer isso no meu corpite ao todo. E aí antes de entrar no banho, vou mostrar para vocês qual máscara vou passar no cabelo. Ainda não sei, preciso escolher aqui. Estou quase lá. Estou quase lá. Eu estou me atrasando com calma, galera. É isso. Preciso ficar pronta. Mas enfim. Vamos para o cabelo. Eu tenho usado a K18, essa máscara K18. Só que acabou. Como eu acabei de fazer luzes, meu foco está bem em regeneração. Reconstrução. Só que quando eu faço a reconstrução, meu cabelo não fica muito bonito, né. Ela dá uma pesada e tal. E eu preciso que meu cabelo fique bonito para hoje e para amanhã. Que eu tenho evento com seguidores. Eu faço isso pelos meus seguidores. Para me verem pessoalmente. Bonita. Então eu acho que eu vou fazer uma nutrição hoje. Que meu cabelo adora olhos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Decidi, gente. Vou usar essa máscara aqui da Nexus. Que é super nutritiva. O cabelo fica assim, ó. Desmaiado. Tive para o banho. Bom, já almocei e estou aqui me maquiando. Porém, eu vou ter que terminar a minha maquiagem no carro. Porque eu preciso me trocar. Motorista já chegou. Minha mãe... Oi! A minha mãe vai junto comigo e ela é muito adiantada. E ela falou, já estamos aqui na porta. Só que eu ainda tenho 15 minutos. Eu ainda tenho 15 minutos. Então não estou tão atrasada. Mas eu vou organizar aqui a minha necessaire. Para levar só o que eu preciso. E me maquiar no carro. E meu cabelo ficou assim, ó. Dei uma escovada. Vou deixar ele liso, escovado. Uh! Está muito soltinho. Muito molinho. Ai, ai. E é isso. Ó. Mami está aqui já prontíssima. Estou estudando. Estudando o nosso roteiro da live de hoje. É, quero ver todo mundo assistir. Ai, isso é história do vlog, né? Sorry. Já vai ter passado. Vai, vai. Faz um tempinho. E bora para São Paulo. Estou aqui com o Alex. Dá um oizinho aqui, Alex. Oi. Ontem me buscou, me devolveu. Hoje também. Amanhã é com você também, Alex? Amanhã acho que é uma van que vai ficar vocês. Amanhã é uma van, né? Enfim, Alex já é de casa. Já a galera não me avisar mais. Chegamos aqui no estúdio, gente. Olha que lindo. Dia das Mães Eudora. Os produtos aqui. E aí vai ficar eu e a Mami sentadinha aqui, ó. Nesse sofazinho. E é isso que a gente vê, ó. Quando a gente está sentada aqui. As câmeras. Ali tem um visor onde a gente se vê, vê nossas posições, ó. Eu e a Mami estaremos aqui. Oi, gente. Quinta-feira por aqui. Ontem a live foi muito legal. Não consegui filmar muito para vocês, né? Porque estava ali ao vivo. Depois a gente voltou para casa. Cheguei tarde. Só jantei e fui dormir. E agora são sete da manhã. Já estou aqui maquiada. Me arrumando. Porque tenho eventos hoje. Eu tenho vinte minutos para ficar pronta. Arrumar aqui o meu cabelo. Hoje eu vou passar por algumas lojas em Jundiaí, interior de São Paulo. Lojas que vendem em Nina Secrets. Nosso giro da Nina. Que a gente faz em vários lugares, em várias cidades. E aí vamos começar hoje por Jundiaí. Vamos passar em duas lojas. A gente vai na loja, grava conteúdo. Eu gosto de ver os meus produtos na loja, que é muito legal. A gente está com os móveis novos. Até mostrei a penteadrona para vocês, né? Lá em São José do Rio Preto. E algumas lojas tem esse móvel. Outras lojas tem outros. Enfim. A gente vai em duas lojas lá. E depois, de tarde, tem um evento em São Paulo, na Ikezaki. Gente, quem lembra quando eu ia na Ikezaki com a minha avó? Há muitos anos atrás, ela que me levava. E era meu paraíso da maquiagem, da beleza. Tipo, acho que foi a primeira loja grande, a primeira perfumaria grande de beleza que eu fui, que eu ia. E hoje vai ter um evento lá, com acho que umas 80, 100 pessoas. Uma masterclass muito parecida com o que foi essa semana lá em São José do Rio Preto. Então eu decidi não vlogar hoje. Porque senão vai ficar muito parecido. E eu sei que vocês gostam mais de um dia a dia normal, né? Essa semana está bem atípica. Muito cheia, assim. Então, amanhã, sexta-feira, eu estou com um dia mais livre. Vou fazer coisas mais normais. Eu preciso arrumar aqui em casa, porque eu vou receber visitas no final de semana. Então eu quero deixar tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Então eu vou pular o vlog de hoje. Espero que vocês não se importem. Vou mostrar lá nos meus stories. Então, caso vocês queiram acompanhar meu dia a dia em tempo real, me sigam nos stories, no Instagram, Nina Secrets. E é isso, galerinha. Estou aqui só me finalizando. Vou me trocar e partiu muitos trabalhos hoje. E é isso, galerinha. Oi, gente. Bom dia. Sexta-feira por aqui. Comecei meu dia com uma reunião da festa. Trintou. Ai, meu Deus. Eu estou muito ansiosa. E falei que ia ser um dia mais tranquilo, mas é mentira. Ai, surgem muitas coisas para ir fazendo. Estou aqui no escritório já. Já fui fazer minha aula de pilates. Voltei, me arrumei. Dei uma arrumadinha assim no rosto. Fiz uma makezita só para ficar aqui no escritório mesmo. Tenho algumas pendências para resolver. Muita coisa assim, ó. No computador. Quero dar uma organizada aqui em casa para receber os amigos no final de semana. Deixar os quartos arrumadinhos, bonitinhos. Então, bora lá. Tinha um milhão de coisas para fazer. Eu tenho um monte de coisa para arrumar aqui em casa. Fiz alguma coisa? Não. Fui numa aula de bike agora. E o mozão vai fazer o nosso jantar. Qual que é o menu? O número 8 vai ser feito o zine. Com uma carne. Medalhão? É, eu não achei medalhão. A gente faz duas vezes por mês. Uma vez o Gui cozinha. Faz uma comida diferente que ele nunca fez. E uma vez eu cozinho. As duas últimas vezes o Gui fez macarrão ao molho branco. Ficou muito bom. E na primeira foi arroz com linguiça. Ah, eu mostrei no vlog arroz com linguiça. Eu já fiz... Você fez uma vez só, não foi? Mentira, eu fiz parmegiana. Ah, nossa. Estava muito bom. E o que eu fiz a outra vez? Ah, eu fiz um carbonara. Que ficou bom, mas não ficou incrível. É difícil, né? Então ainda preciso melhorar a minha técnica. E aí hoje o Gui vai fazer e depois numa próxima sexta-feira. Geralmente a gente faz de sexta. Numa próxima sexta-feira eu faço. Quanto de sal você põe pra macarrão? Tem que ficar com gosto de água do mar. Ah, é? Você tem que experimentar então? Eu experimento. Pode meter ele sal. Seio? Bom, o Gui vai fazer uma comidinha. Amor, eu preciso arrumar hoje as coisas. Será que amanhã eu consigo? Porque amanhã eu preciso ir no mercado. Não sei. Tô com preguiça, galera. Tô com preguiça. A água tá quente. E aí, meu Masterchef? Conta pra gente. O que que tá rolando aqui, ó? Tentar fazer. Nossa, que bifão. É, então. Bifão do meu nome, né? Que grande. Vai ficar top, meu amor. Vai, calma. Caraca. Crosta ali, ó. Caraca, moleque. Tá profissional. É o Masterchef, né, Gata? A gente já assiste muito. Você tá inspirado. É, eu já me inspirado já. Ó, petutini. Gini, você vai botar um queijinho aqui? Vou. Top. Top. Manteiguinha depois também? Já tem manteiga. Hum. Eu já mostro o resultado pra vocês, galera. Mas é isso, ó. A gente fica aqui tomando drinks, tomando vinhos. Tomando vinhos. Fofocando. Contando várias fofocas pro Gui. Tem alguma fofoca pra me contar? Infelizmente, não. Vamos lá. Agora vamos na parte mais... Mais importante. Mais difícil. O quê? Não, é... É porque tem que fazer em... Em movimentos. Ai, que olho bonitinho. Nossa, pra ela pesada essa. É. Olha o empratamento de milhões do Mozão. Fez até uma técnica aqui, ó. Com o garfo pra enrolar o macarrão. E aqui esse restaurante, a gente come no balcão. Com o chefe cozinhando na frente, sabe? É. É uma experiência. E aí? Nossa, mozão. É. Mostra a sua técnica. Minha técnica de empratamento. Bota um garfão. Ó. Muito chique, amor. Ai, que lindo. Carne. Tá. Passando o fogo aqui, ó. Bifão. Bifão. Top. Agora vem comer. Vou ligar aqui. Muitos processos. Vem, devia ter ligado o... Liga a coifa. Meu Deus. Muita coisa, muita coisa pra fazer. Por que que ela não tá ligando? Bora o queijinho aqui pra finalizar, ó. Joga o queijinho bonitinho. Môzinho tá ali na louça. Môzinho tá ali na louça. Eu tô aqui limpando o fogão. Pra gente acordar amanhã com tudo limpinho. Vamos lá. Esse quarto de baixo, gente. Virou um quarto da bagunça. Quando chega coisa. A gente teve uma gravação aqui na sala outro dia. E aí as roupas e sapatos ficaram aqui. Porque a gente ficou com preguiça de guardar. Enfim, vamos fazer isso agora. E aí as roupas e sapatos ficaram aqui. Bom dia, sabadou. Já mostrei aqui no vlog a minha parede de quadros. Minha gallery wall. Olha que linda que ficou, gente. Fica aqui no corredor dos quartos. E no projeto é exatamente assim que tava. Uma galeria com obras de arte. Mas decidimos colocar fotos. A gente fez uma sessão de fotos com a Zara e os eus de protagonistas. E ficou muito lindo. Foi muito express. A gente tirou foto tipo numa quarta-feira. Quinta-feira, quinta-feira, os quadros já estavam sendo feitos. Olha, olha essa foto do focinho. Olha essa foto dos eus. Que coisa mais linda, gente. A ideia é ficar trocando essas fotos com retratos da família. Bom, gente. Estou organizando as coisas por aqui. Já fui treinar. Fui no mercado Rapidex. E aí estou deixando esse quarto prontinho. Vou passar, ó, esse cheirinho do Lu Sucré. É perfeito. É maravilhoso. E o meu tá acabando, como vocês podem ver. Nossa, eu amo, gente. É muito bom. Aqui no banheiro já coloquei também toalhas novinhas, limpinhas. Deixa eu dar uma espirrada aqui. Toalhinha aqui. Os produtinhos ali dentro do banheiro. Primeiro quarto, check. E quem vem aqui em casa, vocês devem estar se perguntando. Eu não vou vlogar o meu final de semana. É, né? Pra curtir com os amigos. Pra ter mais privacidade. Mas a gente vai receber a Bruna Malheiros e o Gabriel. A Ana Cardoso. E também a Carol e o Vini. Então, precisamos de três quartos de hóspedes. O lá de baixo, o daqui de cima. E o daqui do meio, que tá uma bagunça. Até no vídeo do Pode Entrar, do Rangel, eu não mostrei esse quarto. E aí ficaram assim, hum, por que você não mostrou? Eu falei que era o quarto do bebê e acharam que já estava em progresso. Não, gente. Não tá nada em progresso. Só tem bagunça, ó. Tem coisa do Guilherme. Tem caixa. Então a gente vai arrumar esse quarto pra colocar uma cama lá de baixo, aqui em cima. Agora é só colocar a cama. Vou esperar os homens chegarem pra fazerem isso. Já tirei tudo daqui. Meu lookinho de ficar na piscina é um boné, um óculos, um maiô, uma camisa pra não torrar o ombro. E uma calça. Eu amo abrir essa janela. Elas correm todas aqui pra dentro da parede. Fica bem escondidinho e fica essa vista. Parece um quadro. Coisa mais linda. E aí quando você entra aqui da porta, fica essa amplitude maravilhosa. Olha isso. Que lindo! Eu amo, amo, amo. Você ama também, Zara? Ama? Você ama a sua casinha, não ama? É, eu sei. Eu sei que ama. Eu sei que ama. Eu sei que ama. E você, preto? Eu amo, preto. Bom, gente. Agora eu vou começar a fazer arroz, vinagrete. O Gui é muito bom no vinagrete. Vou deixar ele fazer isso. E os nossos amigos estão chegando. Espero que vocês entendam da gente não vulgar esse final de semana. Eu tô precisando dar uma relaxada. A semana foi muito intensa, mas eu prometo que eu volto com um vlog de final de semana, de churrasco, de piscina. Tem muitos já aqui no canal. Tem o reality também, que foi tudo nessa vibe. E é isso. Um beijo, gente. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. E tchau! Tchau, tchau.